Música E a Louron Ruanulo Ressin Ida, Fulano Abril, Tinan Rihun Rua, Ruanulo Ressentolo, Vice-Presidente de Comissão Executiva, Ba Assunto, Ba Governação, No Fortalecimento Institucional, Bt Morleste, Empresa Pública, Elisabeth Amaral, Acompanha o Se Equipa, Bt LEP Nacional, no município de Viqueque, Ramutuco Administrador, município de Viqueque, Administrador, Posto Administrativo, Watucarbal, Parte Segurança, Chefe Suculoioğlu, Chefe Sucu Afaloicai, Chefe Aldeia Sira, Nomas População, Sucu Afaloicai, Noloioğlu, Inaugura Projeto Sistema Gravitação Bemos e Afaloicai, Posto Administrativo, Watucarbal, município de Viqueque. E a intervenção, Vice-Presidente de Comissão Executiva, no assunto Boa Governação, No Fortalecimento Institucional, Bt LEP, Rússu, Ba Comunidade Sira, Atutão Matan, No Cuida Sistema, Nome Instalaona e Asukuruane, Atumuné, Beledura, Batempunaro, Rodifobiba, Bt LEP, Atu Resolve Problema Bemos e Amunicípio Selu. Há espera pela convivência do ano que estamos hoje em Inaugura ou na Bê, desde a Bê, saem as necessidades básicas, com o bairro e todo. Há cartulia, dentro, para a informação, com a net, eu vou com a net, uma caminhada de samba. Isso só se na Bê, a reba, a Bê, 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 que a Bê, Mataia, Sir Injene, A torneira pública é uma cidade de São Paulo, a ponte na cidade. A cidade de São Paulo é uma cidade que nos preocupa. E a cidade de São Paulo é uma cidade que vive, Nós conseguimos fazer um acordo com o desenvolvimento da cidade. A cidade é a capital do município Raat, a capital de Guili, a capital do município Baucau, a capital do município Lautem, a capital do município Viqueque e a capital do município Xameniang. Eu estava em Indanê, mas eu estava em Lima e Maidã, onde o sistema B é mais integrado, entre B e o saneamento, o B é mais moderno do município. A capital da cidade é a capital do município. A capital do município da cidade é a Rotoona, e eu promovei o projeto do município Pobre e da capital do município da cidade. O penso Az15 foi pelo grupo da televisão da Bahia, a capital da Costo, Banffaurup Judy, onde nossos países lançaram os projetos e eu fico naéricos em São Paulo, mas eu m�� vendendo a cidade até a frente. Eu fico na cidade, a rua da cidade, mas eu acredito quando a cidade ganhou de INDANY, mas hoje a quantidade de município da cidade é já otoconária, agora o trabalho é opcional do município que não se faz jus ao UFAN da cidade. mas agora aqui vamos lá para o local da cidade, nós vamos lá para o local da cidade. A torneira pública, mas se a capital do posto, aqui vamos lá para o local da cidade. Esse é o meu apoio, estamos a fazer o projeto para o estado de Buscarinhos, então a nossa duração está no longo prazo, então temos a nossa falta de tempo para fazer isso, então si eu não entendo em cima é que ainda não é A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL